Música Quatro pessoas foram presas em Manaus por tráfico de drogas depois de denúncias anônimas. Os irmãos gêmeos Ronan e Renan da Silva Ramos, de 22 anos, e Wagner Araújo, de 23, foram presos na casa deles por policiais da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Com o trio, foram encontrados dois revólveres calibre .38, 40 munições 9mm e outras 25 de calibre .38, uma grande quantidade de drogas, uma balança de precisão, TVs LCD, além de uma moto e este carro. Eles foram presos em flagrante delito. Três pessoas que possuíam bastante quantidade de droga, como vocês estão vendo, e armamento, fora munição de calibre pesado e restrito. Eles recebiam a droga em tablet, como vocês podem ver, subdividiam em pequenas porções e revendiam nas bocas de fumo. José Eduardo Viana, de 38 anos, foi preso por policiais do Grupo Fera, perto do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O acusado estava nesse carro. Com ele foram encontrados quatro celulares, um revólver calibre .38, seis munições, dois cordões de ouro e uma grande quantidade de drogas. As prisões foram feitas depois de denúncias anônimas da população. A população tem que denunciar, porque muito das nossas buscas, muito das nossas investigações, iniciam com as denúncias feitas pela população. Todos foram encaminhados para a cadeia pública, no centro de Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas constatou que os 34 detentos da delegacia de Benjamin Constant, a 1.118 quilômetros de Manaus, estão em péssimas condições. O TJAB é um prazo de 10 dias para que a Secretaria de Justiça reforme o local. Caso contrário, os presos serão transferidos para uma penitenciária da capital. Cinco pessoas foram presas hoje acusadas do famoso golpe da baluda. José Carlos Martins de Souza, de 38 anos, era o chefe da quadrilha, segundo a polícia. Com eles foram apreendidos dois carros, uma motocicleta e uma pistola 380. Três deles eram foragidos do Compage. O grupo foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E Manaus tem registrado muitos acidentes de trânsito. Uma carreta quase tombou no retorno da Avenida Presidente Dutra, perto do Estádio da Colina, no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus. Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou lento durante a manhã de hoje. Dois carros bateram em frente a uma casa de festas na estrada da Ponta Negra, também na Zona Oeste da capital. Um dos carros caputou. Pedro Nonato da Silva e Antônio Luiz Taveira ficaram feridos e foram levados ao hospital 28 de agosto. Os shoppings apostam em promoções para aumentar as vendas no Dia dos Pais. Neste shopping, os eletrônicos estão no topo da lista de compras. Os jovens, quem diria, antecipam os presentes para o Dia dos Pais. O estudante Matheus fez economia para agradar o paizão. Eu dou um jeito, vou juntando a mesada para comprar um presente legal para ele. Até quem não vai presentear o papai aproveita os preços para agradar ainda mais a mamãe. Buscando uma promoção boa, né? Porque é para me dar presente para a minha mãe, porque meu pai já é falecido. A direção deste outro shopping acredita que as promoções vão ditar o ritmo das compras. E além de oferecer sorteios para atrair clientes, aposta no poder dos descontos. A gente está ligando a campanha de pais a uma liquidação. Então, entre 4 e 14, também além da ideia de buscar presente para os pais, acho que a família inteira acaba aproveitando aí um belo desconto nas lojas. Tem muita loja com desconto de até 70%. Daqui a pouco, o governo federal altera a medida provisória dos tablets para beneficiar polo industrial de Manaus. E ainda, Batalhão Ambiental faz operação contra desmatamento ilegal em Iranduba. É depois do intervalo.